Estamos passando por um dos anos mais quentes já registrados na história. Se você está preocupado com seu bichano, esse vídeo é pra você. Afinal, esse calor pode apresentar até riscos de vida para a saúde do seu gato, como a insolação que falaremos mais para frente no vídeo. No vídeo de hoje, daremos dicas super úteis para ajudar os gatos a se refrescar nesse calor. Mas antes de tudo, gostaria de deixar um recadinho. Se você quer estar sempre por dentro de dicas para cuidar do seu gato ou cachorro, não esqueça do seu gostei e de se inscrever no canal para nos ajudar a continuar esse trabalho. Agora, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Embora os gatos apreciem o calor e adoram ficar deitados no sol perto de um lugar quentinho, é fundamental cuidar deles durante os dias de muito calor, que são cada vez mais comuns nos dias de hoje. Muita exposição ao sol quando está muito quente pode resultar não apenas em desconforto, mas também em sérias complicações para os felinos, incluindo queimaduras e até mesmo condições fatais como a insolação. Fique alerta com sinais de ofegância, dificuldade em respirar, mucosas avermelhadas, febre, vômitos, sangramento e, em casos extremos, colapso. Hidratação. Aqui vai uma parte muito importante. Assim como crianças, gatos são criaturas difíceis de beber água, por isso temos que tornar a água mais interessante para o gato. E como podemos fazer isso? Você me pergunta simples, deixar a torneira ligada para eles. Tenho uma dica para você como os gatinhos são brincalhões. Deixar cubos de gelo no seu potinho com água pode ajudar a se refrescar e deixar ele ocupado. Ah, e aqui vai uma curiosidade para você. Sabia que a temperatura normal de um gato é de 39 graus, enquanto a dos humanos está entre 35 a 37 graus? Ou seja, se você está sentindo calor, ele também está. Por isso é essencial oferecer ambientes frescos, utilizar o ar-condicionado ou ventiladores para refrescar seu gato. Também é importante privar a luz solar quando ela está no seu pico. O uso de persianas e blackout são perfeitos para essas situações. E não se esqueça de deixar algumas janelas abertas para o ar circular pela casa. Cuidado caso tenha janelas em lugares altos, lembre-se de telar. Esses bichinhos são muito especiais, mas ainda não sabem voar. Caso seu gato goste de sair de vez em quando, não deixe ele sair para a rua em horários muito quentes. Caso contrário, ele poderá queimar suas patinhas. Como nós sabemos, os pelos ajudam a manter o calor, ou seja, para os gatos, a pelagem deles serve como um casaco. E para refrescar eles, é bom escovar sempre seu gatinho para remover os pelos mortos. Não só ajudando ele a sentir menos calor, a escovação ajuda em outros problemas felinos, como evitar o excesso de bolas de pelo em seu estômago. Também não pode ficar de fora dar uma molhadinha no gato. Como nós humanos gostamos de piscina para nos refrescar, podemos dar um banho no gato. Mas calma se seu gato não é fã de banho. Há um truque bom nessas horas para ele não ficar de fora. Pegue uma toalha de rosto ou de corpo, mole ela, tire o excesso de água e passe cuidadosamente pelo felino. Mas se isso também estressar seu gato, respeite! Você também pode estender a toalha ou colocar ela nos locais favoritos do seu gato. Assim ele pode ir a hora que quiser. E agora queremos saber de vocês, como protegem seus gatinhos do calor? Contem pra nós nos comentários! Sua experiência pode ajudar outros gateiros. Se ainda não é inscrito, aproveite para se juntar à nossa comunidade! Fique de olho, porque sempre tem mais dicas incríveis por aqui! Até o próximo vídeo, amantes de gatos!